Senão a gente vai perder o planeta aqui, ó Hoje tá bonito o planeta Saturno, hein? Pra quem tá chegando agora, hein? O planeta Saturno aqui na nossa live Já tá indo embora Opa, volta Balança mesmo O telescópio, né? Não tem Tá chegando aí Agora deu certo, hein? Sacrifício, mas a gente conseguiu fazer aí Pra vocês Colocar onde nós queríamos aqui O Silene Rodrigues, boa noite Olá pessoal, chegando na live, hein? Vamos compartilhar com seus amigos Vamos mostrar aí o planeta Saturno pra eles Vamos mostrar a Lua Eu não sei nem se tá passando mensagem aqui Vamos ver se parou na mensagem Nossa, tem bastante mensagem aqui pessoal Peraí que tá tudo errado aqui Vamos ver Deixa eu me organizar aqui Esse planeta já deu trabalho Muito demais Tá aqui, ó Agora eu vou ler as mensagens Elisabeth Santos, boa noite Wendel Costa, boa noite O planeta que eu mais gosto Esse planeta é show de bola Eu tenho que ficar olhando ele aqui Senão ele vai embora A gente perde ele Deixa ele aparecer assim Emergindo Dá pra mim ler aqui Saturno parece bem mais longe Bem mais longe Depois de Júpiter Cadê, cadê? Não, não Eu que tô falando baixo aqui, ó Agora vocês conseguem me ouvir, né? Também eu tava Tava em pé Opa, cadê o Saturno? Volta Volta aqui, planeta Não sai, não Eu tô lendo aqui Tentando focar Elenice de Fátima Ramos O planeta mais lindo, na minha opinião Saturno E essa é verdade Cadê, cadê? Volta aqui Bom, o que eu mais gosto É o planeta Saturno E Júpiter, né? Mas o Saturno Ninguém ganha Por causa desse anel Que ele tem em volta, né? Ele deixa a gente mais encantado O pessoal tá conseguindo ouvir O pessoal tá conseguindo ouvir meu áudio bem É o que eu tava falando baixo aqui Deixa eu aproximar o microfone Mais perto da boca E aí vocês estão curtindo o planeta Saturno Deixa eu entrar Sair Entrar de novo na live aqui Vamos voltar lá pra Lua, pessoal? Vamos voltar lá no nosso satélite natural A gente conseguiu ver então, hein? Tchau 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 Tchau